Música 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 Bom, pessoal, bom dia a todos Muito obrigado por terem vindo A nossa Décima sétima Loja, décima sétima Inauguração Do programa de HP Store Em quinze cidades Décimo oitava Décimo oitava a ser inaugurada em dezembro Perlândia, portanto Dezesseis cidades, mas mais do que isso É a terceira loja que a gente Inaugura com a M&M Santos É um caso de sucesso, o programa das HP Sports E um caso de muito sucesso A parceria especialmente Que a gente tem com a M&M Santos Com a Gal Já temos uma loja com a M&M Santos Foi uma das primeiras que a gente abriu No nosso programa, foi a segunda recente No shopping A Naga Fran E a gente tem um imenso prazer De estar inaugurando mais uma loja com a M&M Santos Eu tenho certeza que vai ser uma loja das melhores que a gente tem no Brasil E mais do que tudo Eu queria desejar Muita, muita sorte Agradecer muito a M&M Santos E pra pequenas e médias empresas Também Que a gente Também tem produtos E mais do que tudo Muito boa sorte É um grande parceiro manual Obrigado A gente queria agradecer Já tudo que ele falou A confiança com certeza De todos vocês E também da HP Do pessoal da HP Que assim como nós Confiramos no projeto Com certeza A HP está dedicando Uma confissão muito grande E a gente está vindo aí Com a segunda loja Com a segunda loja Com o maior mercado No Brasil E foi interessante Acabei de encontrar Um consumidor nosso O cliente nosso De Santos E comentando tudo dele De ver a gente está vindo aqui em São Paulo A gente está baixada E assim Eu sou muito gentil Muito gentil Só tenho a agradecer a todos E se Deus quiser Tentem mais algumas Pra gente poder inaugurar Tanto aqui em São Paulo Como em outras regiões Beleza Obrigado gente Muito obrigado Obrigado Bom pessoal Eu vou agir de vocês Está dando um cheque na mão Perdão os créditos por favor Tentem mais Obrigado.